Olá meus amores, isso é o Dallely, mas hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que não é de cabelo, não é de maquiagem não é nada que ele tá fazendo, nem quem vive ali, tá pensando em fazer muitos cabelos, nada disso, tá meninas? É um vídeo pra homenagear as mães, a minha mami, a mãe das minhas amigas, né? E, principalmente, a mim que sou mãe, né? Então, um vídeo é pra vocês, Vina, hoje, no Dia das Mães, que eu vou ler um textinho pra vocês, tá? De uma palavra que eu vi aqui muito linda pra vocês, tá? Um poema. E eu vou estar lendo pra vocês declarando esse poema pra todas as mamães que me assistem, todas as mamães das minhas amigas, né? Então, vamos lá. Se eu não olhar, eu tô lendo pra cá, tá? Pai, tu, sendo Deus, quiseste mostrar entre nós tua parte materna, por isso criaste todas as mães. Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível de teu amor entre nós. Multiplicai seus dias em nosso meio, acompanhar em todo riso, em toda lágrima, em todo trabalho e toda prece. Todo dia e toda noite, que tua bênção, Senhor, cubra de luz a vida de minha manhinha, da mãe pra que, inundada de ti, ela represente a presença divina em minha vida. Amém. Não só pra minha manhinha, mas pra todas as mães, tá? Que Deus abençoe a todas, que Deus dê forças, dê garras a todas vocês, principalmente as minhas amigas que são mães e que vão ser mães, tá? Eu desejo um feliz dia das mães, um beijo, um cheiro bem gostoso, da Lili. Como eu falei a vocês, o vídeo era rapidinho, só pra desejar vocês um feliz dia das mães, tá, meninas? E dizer que eu tô um pouco triste por não estar com meu bebê, tá? Meu bebê foi operado recentemente, do ouviu dele que não é no lugar certo. E como eu vou viajar, não tenho que ficar com meu bebê, mas em compensação eu vou passar o dia das mães com minha mãe e com minha filhinha. Mas Deus tá na calma, Deus tá no caminho e é isso aí que importa. Então que Deus abençoe a todas vocês, todas vocês mamães que me seguem, todas vocês que estão no meu face, tá? Então um beijo pra todos. Um beijo pra mãe de Laiane que fez aniversário ontem e ficou esperando eu chegar pra gente poder sair e tomar uma cervejinha, né? Então um beijo pro ex-aniversário, pra todas as mães, feliz dia das mães. Um beijo no estilo da Lili, fique com Deus e vai, vai.